Apresento-vos o Parque Natural da Ria Formosa, que descende ao longo de 18.000 hectares no Sorte Aventa Agarvio, composta por duas penínsulas e cinco ilhas, a Ria Formosa é um ótimo destino para se visitar em qualquer altura do ano. Prontos para conhecer este celebrante ecossistema? O Parque Natural da Ria Formosa é uma área Rede Natura 2000, ou seja, ZSC e ZPE, uma rede que protege exclusivamente as aves selvagens. É também uma área Ramsar, o que quer dizer que é uma zona úmida de importância internacional. Birdwatching é uma boa opção se quisermos observar a fauna da Ria. Não faltam observatórios de aves nos percursos pedestres ou junto ao sapalbo. Podemos encontrar uma grande variedade de espécies de aves aqui, desde faminhos até pernilongos. Aqui, a biodiversidade não é escassa. O Flamingo é uma das espécies-chave deste Parque Natural. Esta árvore que dá cor à paisagem gosta de estar nas salinas, alimentando-se de micro camarões que são bastante abundantes nestas piscinas. No Parque Natural da Ria Formosa podemos realizar atividades ao ar livre para todos os gostos. Andar de bicicleta ou caminhar nos maravilhosos espacios de sol litoral, fazer turísticos pedestres e, acima de tudo, estar em contato com a fauna e a flora deste grande jardim litoral. Os passadis de sol litoral são dedicados aos amantes de natureza e praticantes de caminhadas ao ar livre. Este percurso estende-se ao longo de quase 5 km, onde podemos observar o sapal e até algumas espécies como a lontra europeia ou o colheireiro. O estorno, o feno das areias e os cordarinhos de prata são exemplos de espécies-chave do sistema donal, pois sem elas as dunas não conseguiriam resistir aos ventos e às marés mais altas no inverno. Assim podemos concluir que estas espécies são importantes para o ciclo deste ecossistema. O caimão ou galinha sultana é o símbolo do parque. É uma espécie rara em Portugal e imensa à abstinção. Pelo seu porte e as suas pernas vistosas, foi um alvo de caça durante muito tempo pelos caçadores. Já para não falar da restrição do seu habitat natural pelos seres humanos. Sabias que o cão de água português nasceu aqui, no Algarve? Sim, o cão de água português estes espatutos, por serem ótimos nadadores, eram usados pelos pescadores, ora para aguardarem outros barcos ou para salvar outros pescadores que não sabiam nadar. Atualmente é uma raça ameaçada de extinção. Existem bastantes formas de estar em contato com a natureza. Basta olharmos à nossa volta e apreciarmos as paisagens deslumbrantes que este fantástico ecossistema tem para nos oferecer.